Deixou só 5 minutos, só pra fazer um teste. Pegou alguma coisa, Pedro? Pegou. Pegou? Um peixe. Cadê eles? Opa. Aí, ó. Uma, duas. Muito bem, eu sou o Rafael. Hoje eu estou aqui para mais um vídeo. Hoje eu sei que eu saí com o braço quebrado, mas eu sempre vou estar aqui com vocês e hoje a gente vai fazer uma armadilha de piaba. E o que tem nessa piaba, nessa armadilha? Tem uma garrafa pet, um barbante, um gizzer e uma tesoura. E o Batman, o que ele está fazendo aí? Está brincando. É, Pedro? Está brincando eles. Vamos fazer então, Rafael? Vamos. Acaba dentro a boca. Começar? Vamos aí, irmão Pedro, vai. Vai, Pedro, você, o Luto de Vá, acentuou isso. Calma aí, tem que botar firme aqui, ó. Vai. Vai. Vai, Pedro. Já? Ó, vamos montar uma armadilha de... Para pegar piaba? Pedro, ó. Olha a câmera lá, ó. Me dá. Gente, vocês precisam de duas garrafas pet, um barbante, um gizzer e um batman. E um batman. E um batman. Eu quero saber o que esse batman está servindo aí, Pedro. É para vigiar e fazer bagunça. Galera, a primeira coisa, ó. A primeira coisa que vai escrever é cortar. Está faltando ele no Lito, Rafael, Renato? Tem que cortar aqui, ó. Fazer a volta aqui, ó. É onde o... Onde a piaba vai entrar. Que bom. Vai, Lito, corta. Corta. Ih, que tesoura. Eu dou os um, mãe. Você dá os um, vai ficar lindo. Cheiro que é até aqui. Mas eu quero sentar. Vai, galera. O que você vai pegar, Pedro? Cortando aqui, ó. O que peixe que você vai pegar, Pedro? As piabinhas vêm entrar por aqui, Pedro. Aham. Piabinhas? É. Tem que pegar a bruna, não é piabinha. A piabinha tem que pegar a bruna. Olha. Pequeninha tem que entrar por aqui, ó. Agora nós vamos medir aqui, ó. Por isso que é o giz agora. Vamos medir aqui, ó. A largura do buraco, ó. Oi, que brinde! Hã? Ó o buraco, ó o tamanho do buraco. Aí a gente vai cortar aqui o buraco, Pedro. Então, maior esse buraco, tá, né? Não, não. Que peixe que vocês vão pegar? Uma piabinha. Piabinha. Piabinha, não. Mas você vai sair? Hã? Você já sai? Sai, não, Pedro. Pode sair da marinha, Adriano. Hã? Vai precisar daqueles negócios que eu vou pegar aqui. Hã? Aí tem essa volta aqui, ó. Tem que deixar só essa volta aqui. Pra gente forçar pra essa volta entrar e ficar preso lá dentro. Vai precisar daqueles negócios que você não fez. Parece uma tensão. Parece o quê? Parece uma coisa. O quê? Uma tona aqui. Enquanto o pedaço de barro é de boa, tem que marrar aí pra ele não correr. Parece um martelo. Hã? Hã. Um martelo, Pedro? Hã. Porque o martelo é do quê? Um martelo aqui, ó. Pra não fugir, né, Pedro? Hã. Olá, galera. Sabe aquele negócio que você me mostrou? Qual? Aquele negócio que punha a rodinha? Eu sou um lindu. Não vai vir. Não sai, não. Tá pronto a armadilha. Você vai pegar no peixe, Pedro? Vai. Hã? Vai. Tomara, né? Vamos lá armar ela? Vamos. Vamos embora. Rafael. O que é? Nós vai... Nós vamos... Nós estamos indo lá para o córrego agora, né? Olha aqui, Pedro. Pega a ração aqui, ó. Nanata. Pra gente colocar dentro da... É. Pega aí. Enche a vasilhinha. Enche, Pedro. Isso aí é a ração que nós vamos botar dentro da armadilha. Senão as piabinhas não vêm, hein? Isso aí, Pedro. Hã? Isso aí? Hã? Deixa vazio. Tá bom. Bora, Pedro. Olha onde a lana tá indo, Pedro. Pedro. Vou pegar as piabinhas. É? Não. Então, vambora. Olha o pé de tomate aqui, Pedro. Hã? Olha o tamanho desse pé de tomate. Hã? Tá vendo, Rafael? Uhum. Tem tomate aí ou não, Pedro? Tem. Cadê? Tá cru ainda. Hã? Vambora. Olha, quero uma fruta dessa daqui. Qual, Pedro? Dessa daqui, ó. O que é isso aí, Pedro? Fruta. Hã? Fruta. Você quer uma fruta dessa? Hã? Você quer, Rafael? Não. Hã? Não gosto. Não gosta não? Você quer uma fruta, Pedro? Uhum. Então pega aí. Caiu? Deixa eu pegar aqui, Pedro. Olha aqui, ó. Ih, Pedro. Cadê? Só tem lá no alto, Pedro. Aqui, Pedro. Não, aqui. Aonde? Você é acerola, né, Pedro? Uhum. Eu gosto de acerola. Você gosta? Uhum. Eu tô ali. Vambora, então? Tá bom não, Pedro? Vambora. Armar essa armadilha. Será que não vai pegar muito peixe? Jesus! Sim. Vai? Vai. Vambora. Quero ver. Nosso Deus. Aqui nós tentamos na floresta, olha. O bambu caiu, tá tombado, tá caindo. Você não tem medo não, Pedro? De entrar na floresta, não? Não tem. Hã? É, Guilherinha. Não tem bruxa aqui não, Pedro? Hã? Não tem bruxa aqui não? Aqui não é a casa da bruxa, não? O bambu tá caído. Ih, ó, cara. É o bambu que caiu. Tem o bambu aqui pra segurar a margem do rio. E aqui o rio, pessoal? Aqui o rio, Pedro. A gente vai pegar as fiaba aqui. Olha aí pra cá, Pedro. Tá caindo mais fogo que dentro, Pedro. Deixa eu colocar, segura aqui. Vou colocar tudo. Pode colocar muito. Aí tá bom. O que que nós vamos fazer aqui, Rafael? A gente vai pegar as fiabas. Hã? Com a armadilha. Quem fez a armadilha? O meu pai. Nós todos, né? É. Pedro? Hum? Será que ela vai funcionar? Você só comendo, né, Pedro? Você gosta de comer, né? Ele come de tudo. Vamos armar ela. Vamos descer lá. Colocou a... A comida aí dentro, Pedro? Colocou. Muito ou pouco? Muito. Então espera um pouco aí. Deixa eu abrir o cochete. Hã? Nós já estamos aqui na beira do córrego? É. Hã? Um bambu caiu, mas um ar... Nossa, mas deve ter passado um furacão aqui. Será que foi? Aqui veio uma chuva forte e... Aonde nós vamos armar ela? Bem aqui. Aqui, né? Nesse canto aí. É. Pra pegar as fiabinhas. Aqui é cantinar, ó. Ela deve ter as piabinhas. Né, Pedro? O que você acha? Tive uma ideia. Ali não tinha arma cair dali. Aqui? Uhum. Então vamos armar ali, né? A gente veio uma chuva forte e derrubou a árvore. Então vem cá. É, lá no que cantinho, ó. Eu vou lá armar a armadilha. Que meu pai vai armar a armadilha bem naquele cantinho, ó. Uhul. Papai, ó. O que? Vamos armar a armadilha pra ver. O que você fez? Olha meu pai ali. Meu pai andando pra armar a armadilha. A árvore caiu que veio o vento. Ali que meu pai vai armar a armadilha. Meu pai ali, ó. Tá frio, rapaélio. Olha aí. Você tem que acabar, Pedro? Aqui a árvore caiu que veio o vento, a chuva e derrubou a árvore. Meu pai ali, a irmã na armadilha. Uhul. 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 Meu pai te alarma na armadilha. Dá oi, Pedro. Oi. Eu sou o Pedro Augusto. Pegou? Espero. Pegou mais aqui. Ai, ai. Tô com medo do jacaré, Pedro. Vem pra cá. Tem. Vem pra cá, André. Que não é um jacaré velho. Tem jacaré não. Tem é tio. Ouviu o tio. Gente, um dia eu ouvi um tio aqui. Aqui bem ali no barranco eu ouvi. Meu pai tá armando a armadilha. Armou, pai? Vamos ver se pega peixe. Vamos ver se pega peixe. Hã? Vamos ver se pega peixe. Vai pegar. Vem aqui também e mostra pro pessoal. Meu pai ali. Aqui, vem até aqui. O cara é supeito. Rafael. Hã? Eu fiquei com medo. Ficou? De quê? De ter jacaré. Você é tio no jacaré. E aí, Rafael? Você ficou com medo, Pedro? Hã? Também? De quê? Que morreu você. Nossa, o Deus tá amarrado. Vou mostrar pro pessoal. Pedro, onde que ficou a armadilha? Como é que ela fica? Como ela fica? Dentro d'água? Você enche de ar, galera? E deixa mais ou menos dois dedos de ar pra que ela boia, né? Ela fique boiando. Tá vendo ali, galera? Eu botei ela nesse cantinho. Agora vamos esperar uns dez minutinhos pra ver o que vai acontecer. Ela tá ali, ó. Não sei se dá pra perceber na filmagem, ó. Já tem um monte de piabinha em volta. Em volta dela. Olha lá. Vamos esperar daqui mais uns dez minutinhos pra ver o que vai dar. Beleza, galera? Vamos lá ver como é que ficou a armadilha. Depois de uns dez minutos a armada, né? E aí, Pedro? Será que pegou alguma coisa? Aí, galera. Tá mais limpo. Eu já tirei as galhadas que tinham caído aqui, né? Da chuva. Pedro? Aham. Será que pegou alguma coisa? Eu acho que pegou. Hã? Eu acho que pegou. Será? E aí, Rafael? Eu acho que pegou também. Vou lá ver. Eu vou pegar um peixe desse tamanho. Nosso Deus! Vamos lá ver, Pedro? Vamos. Eu vou lá ver. Vamos lá ver. Hã? Nós não vai, não? Ué, você tem que esperar aqui no seco, aí. Não. Eu tô indo lá ver. Eu também quero ver. Hã? Eu não quero ver aqui. Eu vou trazer pra vocês aqui. Vocês não podem entrar lá, não. Por quê? É fundo. Você sabe nadar? Aham. Que dia que nada? Assim, eu bati os pés. Vou lá. Nossa, que água fria, Pedro! Vamos ver, né? Ué, é meio dia. Meio dia, ó. Só do almoço. Deixou só cinco minutos só pra fazer um teste. Pegou alguma coisa, Pedro? Pegou. Pegou? Um peixe. Cadê eles? Opa! Cuidado, vai molhar o extensio. Aí, ó. Uma, duas. Pedro. Hã? Pegou alguns, né? Ah, pegou dois. Pode pegar agora ou não? Eu quero três. Tem três, Pedro? Não tem que só... Não, não... Eu quero três, também. Não, só... Um pra cada um. Eu quero três. Mentira. Não tem três, só tem dois. Um pra cada um. Os peixes estão largos, Pedro. Largo, Pedro. Porque você vai pro outro lado. Dá pra ver, galera? As piabinhas, hein? Um. Já passou o sol. Já passou. Já passou o sol, ó, moço. Hã? Já passou o sol. É o André, não o moço. Tá aí as piadinhas. Deixou um pouquinho de tempo. Tem três, tem três. Funciona ou não, Pedro? Tem quatro, sim. Funciona ou não a armadilha? André. Funciona ou não, Pedro? Hã? André. Funcionou a armadilha? Funcionou. André. Oi. Já, o sol já, já passou? Uh. Funcionou. Hum. E aí